e eu vou fazer uma pescaria de lambari e no caminho já parei aqui para pegar o que ó aí ó as goiabonas bruta aí ó e aí coisa boa aqui no arrozal aqui ó é o tamanho das goiabas aqui em vida olha só a goiaba bruta hein olha só a coisa boa hein inscreve no canal aí fazer um vídeozinho pescaria de lambari e já parei para apanhar umas goiaba aqui ó só a goiaba daquela goiaba branca coisa boa hein acompanha o vídeo aí se inscreve no canal e logo fica na sequência que já vai ser o vídeozinho de lambari para vocês aí ok um abraço olha só um abração para vocês e aí aqui já vai lá agora aqui e aí e aí e aí e aí e aí E aí o rapaz já tava pescando aqui veio um cidadão aqui tomar água bem no ponto da peste Vamos tá fazendo pra vocês uma pescaria de lambari nos valos de arroz tá galera que é uma pescaria de lambari que é muito boa de se fazer né E aí nos valos de arroz tá vou tá mostrando pra vocês hoje essa é a atração no vídeo de hoje beleza Espero que fiquem com nós aí deixa o like se inscreve no canal e bora pro vídeo beleza vou arrumar nosso equipamento nós já estamos de volta Bom galera então vamos tá utilizando uma varinha de bambu uma varinha bem levezinha de encaixe né Olha aí a pontinha bem levezinha pra lambari um anzolzinho bem pequenininho e uma massinha de trigo vamos tá usando como isso que tá ok Acompanhe nosso vídeo aí e vamos pegar uns lambari que a pescaria de lambari é muito bom né pessoal Tá aqui o bicho que nem diz o nosso amigo reino do balde bicho aí a varinha já vou botar aqui no balde para que fazer a soltura dele ok Olha a primeira peixinha Olha a primeira peixinha E mais um pessoal Olha o lambarizinho aí Esse aqui é um machinho pessoal Como é que faz pra saber o machinho? Você passa a mão aqui na parte de trás dele que se tiver uma fisguinha aqui ele é macho se não estiver lisinho é fêmea Vou dar mais uma abaixada aqui pessoal na boia Acho que a boia tá meio alta Olha A Udo pessoal Foi abaixar a boia ali Olha que lambarizinho Esse é o lambari Esse aqui já é o lambari relógio pessoal Lambari relógio Esse que tem a pinta aqui É conhecido como lambari relógio Esse aqui é uma fêmea Muito bonita Olha que lambari bonito pessoal Olha que lambari bonito pessoal Olha que lambari bonito hein Mais um lambari relógio hein Muito bonito olha Um detalhe pra vocês aí Esse aqui é um machinho hein Um menino hein Um menino aí Mais um menino aí Um menino aí Mais um menino aí Olha que bonita Olha que bonito é essa Olha que lambari bonita Um detalhe pra vocês Bonitão hein Deixa eu pegar a câmera mais perto pra vocês ver aqui Vocês vendo detalhe aqui a pescarinha E a massinha funcionando bem hein pessoal Olha que legal Olha que legal Com nós aí Tá uma mexidinha na isca Tá mexidinha Vai atrair o lambari É isso aí galera Vamos encerrar então essa pescaria por aqui De lambari Espero que tenham gostado aí E a pescaria lambari do Arrozal aí Valeu Um abraço pra todo mundo Se inscreve no canal Deixa o like E até a próxima E até a próxima